MÚSICA 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 Hi everyone! That's why we came to Sudan MÚSICA 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 oxigrana avastadakkonul abano, vicharlia oxigrana avastadakkonul abano, vicharlia oxigrana avastadakkonul abano, vicharlia oxigrana avastadakkonul abano, mooladravoya saadhan kataayana náamakarnei kirimedhi, anukamenei karna niti kihibayak, api ithaama saralav adhye ne karamu, obbata, medhi penni nao, ekko varga ekkattu vedi kataayana saadhan mooladravoya inni vyudpanna vena, aynikko sanyogola náam, sambandhe in thamay, mamma obbata pahadilikarana vallaburuthven, oxigrana aanko ekkakattu vada vedi, pramani akk pennumkarna avabna mooladravoya saadhan kataayana náamakarnei kirimedhi, etanandhi api iupc 9 naam bavitaa karnao kote, ihel oxigrana avastadakket kataayana saadhan ikk nettaan ic ikkien prattiyo api udhagaanno, pahal oxigrana avastadakasandha, sous prattiyo udhagaanno, etanandhi bhoho meyakka mooladravoya saadhan haa, emma mooladravoya inggrissi náamaya venu atta, arambesita bavitaa wo latin náam bavitaa karima siddhu kereno, mitandhi meyay ayyupc náam sambandhe inni meyay mamma sadhaan karri, sulu náam nattham ayyupc náam karneet peracitama pavadena náam sambandhe in, udhaharne akkiteer mehidhi ayyan kyenan looladravoya ayyan dhekkakak saadhano, adu oxigrana avastadakasandha, pahal oxigrana avastadakasandha, ferous, ferous ion, etanandhi mahtamay kyenanapasandha, feric ion. eto kattu ihala saha pahal oxigrana anke paddanam karagana, api x ah s yaanapasandha api x ah s yaanapasandha api sandha api sandha api epi dhanatthuna q atmama, ion3 ion. meyakaren thamay ayyupc krametanua, mey vichal oxigrana anke pennon laban mola dhravoya saadhanu laban, ion cation náam karneet sithukarun labanne. api arpada peneanoha, mey indi evani aayana kihipiak dakkwalathe no? metanadhi me ayyupc novana náma saha ayyupc náma dakkwalathe no? ayyupc náma bhaavitakirima sandhaha yomuyo yuttu nam amababata yojana karno? ayyupc náma karneet tamayi dhanandha vadaatman phracchalitthuwa bhaavitakirna náma karneet kramen emmã nisso veta a UPC kram e anuva mevani sanyoga nama karne kiri ima kiri ima hakkiya ava labi tibiyutui eva agema a UPC novan na nama karne aan samband de nu tho veta yamma adahasa tibiyutui medhi me singhalin naama yudhaagana tibu na tibu na tibu inggris ima libi ima hakkiya ava tibiyutui vishashen a UPC naama libi ima idhi opa anivari ima inggris ima libi eutui opa tibu nao hundi inma mea UPC naam karne adhaalwa naam libi ima idhaaam pahaasui uudhaaraniyaak idheeta me cobalt dhaanand dekka saa dhaanandun gatho tappi cobalt 2 cobalt 3 atana me iron yaa kuitaraak naam karne kota iron kiye na vachanaya tappi idhiri baathkela yutui me wagi uudhaaraniwa bealut phanospharic qpras qprick meitana dhi koppa ekka iron e koppa dekka iron koppa 1 iron koppa 2 iron ea aadhi vashen nama karne sithu karanata pula aankama tiyanum aapidhaan balamu vichalya oksikarana aank pennu karanun labbana mooladrao vishin saadhanu labbana sarala ayinika saanyeoge nama karneekarana aakare edhaanun sada aankama tiyanum anayane naama mamma meita pera uubbata saka chakara samga saka chakara anayane naama liena kaare kata anayane naama sada anayane naama tira paratharaya w t Então, o que você viu, quando fornece que esse tipo de solução de soluções, ela será difícil de oferecer que um solução de solução. Esse tipo de solução é que você pode aumentar para a solução de solução. E aí, a solução é que você pode aumentar esta solução, E aí, depois que isso se Mé acessar é SC, C nós temos F2C, N진� MSSVC, O que é que Então, ele... Aqui nós temos a dina IR1 em t能 das e dina IR2 em tinhada e dina IR3 em tinhada e rina, e Glasrira F4 em tinhada e dina e dicaq em tinhada e dina a OSr. Aqui nós temos a dina IR3 sulfide em Tinhada em tinhada, Cu nha tem uma santa 1 cn, e Su1, percante 2, Hola, brauchen Viele tos E silver 1 e silver 1 cn, Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vidhu Trinathave Addu Mooladrao e Neogenia Veno, Atthra Mekhe Adhaas Kare, Dhano Oksikar Navastava Pauthi Na Mooladrao e Devani Kota Seen, Vidhu Trinathave Vedi Mooladrao e Kena Rinoo Oksikar Navastava Pauthi Na Mooladrao e Neogenia Veno Námei Palamonu Kota Seah, Devani Kota Seah Atthra Paratharayak Thabanu Labanon Apoi Balamu Daharna Keepeyaak, Ihelema Vidhu Trinathave Nuth Mooladrao e Naamei Aide Prathya Ekotu Girima Siddhu Karano Sanyoge Kethi Ekam Vargeeta Ayaat Paramanu Sankhya Ava Dekpi Maasandhaa Uppasarga Bavitaa Karano Udhaharna Akoidhyeeta Ekam Vargeeta Mooladrao e Paramanu Dekhaak Paavati Na Vanaang Dai Ekam Vargeeta Mooladrao e Paramanu Tunaak Ti Na Vanaang Tri Ekam Vargeeta Mooladrao e Paramanu Hathraak Ti Na Vanaang Tetra Divaşet Námei Palamonu Kota Seah Taiti Mooladrao e Sankhya Ava Ekak Vena Avastava Kedi Kisim Vilaava Ka Mono Keno Uppasarga Bavitaa Karano Uppasarga Mooladrao e Paramanu Udhaharna Valiin Pahadilii Karanana Pulluvaam Aammei Vistar Karapu Kaaarane Aappi Balaamu Avastaaan Nitiyaat Inggris Uppasarga A, O, O Akkuureen Avastaaan Vana Vitaa Saha Divaanin Mooladrao e Paramanu E, O, O Akkuureen Avastaaan Vitaa Uppasarga Adaji Mooladrao e Paramanu, O Akkuureen Avastaaan Vitaa A partir do que se dá pra damos mais não. Então a parte da monó que vem a parte da O. Que vem a parte do que é, porque não pode ser. Ou eu que vem a parte pegando, então a parte é a parte da monóxide. Que vem is tetraoxide. Então é que a parte da O, a parte que vem a parte de CO, vem a parte da parte da parte do que vem a parte de CO. Para que eu mantenha em uma coisa de um valor, é que é o que depende da parte da M. Então, a gente sabe que o carbono da água tem a água.. O carbono tem uma água peça, que se eles... Pois ele coloca o carbono de água, que o carbono tem o carbono, que também recebe-se a água, e a água pelo carbono é a água, Que o carbono tem a água, é claro que as uma água, ou seja, cria o carbono. Cordo, traz a água, O que é o que é? A E que a partir de dinitrogen, que se nos desce eis, a partir de desce eis, a partir de fra tanhante, é que me diz que se apressante. Dinitrogen, trioxide. P4O6, que tetra-phosphorus-hexa-oxide. Então, as todas asediações têm a atenção, a partir do curing o P2O2 ou o F2. você não fazia o que você estava fazendo isso você não fazia mais uma ideia você tem que eu usar o oxígeno diflooride você pode me ajudar as a línguas você pode me ajudar na hora de fazer isso você pode fazer isso isso significa dihydrogen monoxide você pode fazer isso e o dino tétroxide você pode ajudar para o nosso tipo de quinto Então, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou falar sobre isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que vamos fazer com essas duas coisas. Para fazer com a base de hidrogênio, a primeira coisa vai se knowing que o fio de hidrogênio, o fio de hidrogênio de hidrogênio, o fio de hidrogênio, é a primeira coisa que a gente vai ver já que a gente vai ver com a hidrogênio. deca ação. Então, vamos falar sobre isso. Por isso, vamos falar sobre isso. O2,2- é peróxido. O2- é superoxide. Por isso, o rino é um problema. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. N liver, caramado, o uso algo que quer emression a você usar o ouro para ser um tema mais A nitrate, a nitrite pode ser um tema É noto que o energizer é um tema que seja bom Isso é um tema nitrite O mais que o oxoanaino, se puder 1 o oxígeno a partir do que o oxígeno Vamos aqui, vamos fazer a gente aqui e aqui e aqui, aqui e aqui e aqui, vamos fazer a gente. Onde é o Dhenacite? Onde ele é Dhenacite? Vamos dizer que vamos manter a nossa ordinaria. Emmanage, permanganate, emmano4, 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 emmano4. Chromates, dichromate, Oxalate, Thiosulfate, Tetra Thionate. Se puisque isso faz parte do outro vídeo o outro vídeo. I vou fazer um vídeo pra informação que ele não precisa de um vídeo. Então, vamos lá, vamos lá. salakua. Potassium iona dekkap piano metana emana metana RO paneu noni Cr2O7 rina dekkaviyo api danno Cr2O7 2 minus kena iona dichromate enana cata iona potassium potassium is seductive una dichromate mei iona mei sanio ke salakua mei dhi cata iona vidhi NH4 dhaan ammonium anion dichromate emmonium dichromate oba mei ma nam dekhe venas salakua tatira mehi di mei sarla cata iona aq sahabahu parma anunka anayana aq paati na sanioge e tani bahu parma anunka catina xabahu parma anunka anayana e tani sara la cata iona api daan na muladrao aami nam karan pula vichal yoksigan naan ka penna na cata iona ni me muladrao aq ni me potasium anayana anayana dichromate metana di bahu parma anunka cata iona ammonium bahu parma anunka anayana nama dichromate ehenna nama ehnno ne ammonium dichromate api simple inggris yi simple la aqure in liye no eva geema cata iona namasaha anayana na maatr kuda hissha okaasya aq paatthaa gannu oh Two oka increasing and subpo achten in a bank của la celui ehenna potasium dihydrogen phosphate pero mine the acid the acid Pávata a gana, tira Metana gathot Fe C2O4 Keaneca, etana di Iron 2 Oxalate tamay anayane C2O4 rinna dek Iron 2 Oxalate tamay Nama vennon Metana sodium hydrogen carbonate Namath abata pehadilhi Sodium dana HCO3 rinna HCO3 rinna Aynikarne viha ki hydrogen pávata inan isa Hydrogen carbonate HCO3 rinna Apoi hema naang deem balamu Akabinika amla naam karne sambandhe Amla ak kenyake aap api adahas karanne Thaavad sannyogeaak vettet Hydrogen naayana pradhaanay karim e Hakeyaya ava Udaha harne ak HCl gattu Tapikinam HCl amla ak jali e maaddi Thu laddi HCl jale e t daem haame HCl uli ech dana ayana Natham proton jali e vettet Pradhaanay karno natham labaadhenu Ewaagi sannyoge gattam Amla selakku haame No a remodemple a remodemple Oxigênio e hydrogen Os oxigênio e hidrogen Os oxigênio e hidro HCl é hydrochloric. Hidro-Cloric Acid, Hidro-Bromic Acid, Hydrocyanic Hydro-Sulfuric Acid Hidro-Cloric Acid, Hydrogen Cloride, Hydrogen Cloride, Hydrogen Bromide, Hydrogen Cyanide Hidro-Cloric Acid, Hydrogen Cloride, 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 Hydrogen Clor é uma unidade da área de um assim eu sei se você sabe a coisa eu sei então eu quero dizer então você pode falar 8 prathiyan avasan venu a na Amla é sandha ha venna prathiyan 1 Daha arané aqueque dhe ate Sulfate Vela in vioothpan na venna Nathang Sulfate aene adangu venna Oxxo amla é Sulfuric Eta kata Me anayane sulfate Eta adala amla é na na Sulfuric 1 prathiyan 8 prathiyan kelevar avan Anayane vele Eta adala amla salakou Ay na ma avasan venne S Prathiyan nudahar ne aqueque dheer SO3 rena dhek Sulfite Eta adala amla é na ma Sulfurus Then me ekam Mooladrao e sahit Ni na salakou Me oxxo ni na Ekam mooladrao e aante Anthara gatavana Then me ethan na maata Sulfate Eta na di oksigen paramanu saangkya Vedi Ni na ayane 8 prathiyanut Adu ni na ayane 8 prathiyanut Nama karnu labano Methan di samahar avan Methan di samahar avilta obbata gyattalua ak maathu yenna pulluwa Meme vage avasthaa avakadhi Enayane dhekka kattavada vediye nthibunat Mokadave enne kye nek Enayane dhekka kattavada vediye nthibunat Adana avasthaa avakadhi Uppasaruga saha prathiyan kihipya haak kapi bhaavidhaa karnuo E sandha haa udhaa harna yaak Meme in paasoo saakaccha karnuo Uppha dhena gattya yuttu prathiyan karnuo Dhenang okso amla nama karne edhi Eta adala enayane prathiyan et nam 8 veli ni verenu oana Adala oxo amla e equal in Avasthaa avayuttu Udhaar neakku dheeta Enno 3 irin nitrate Aynene gattod Meme ek nitrate Meme aart adala amla e salakot Heno 3 Ena amattu kya anna pulluwa nitric Nitric acid Ena o 2 irin Ado oxygen Sankhiya avakpa avuti Ina nitrite Meme aartu Ite prathiyan Ena heno 2 Nitrous Acid Nitrous acid Meme aartu Oxo amla nama karne karan Ekka ma madde paramaa Vivido oxo amla nama Nam ke rima Salakot Oxo amla nama Oxo amla nama Apoi saanket vaat karunua A x o y Z minus Meme aartu Meme aartu Meme aartu Meme aartu Meme aartu Ovalin Oxygen Oxygen paramaa Sankhiya avakpa 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 avana Etta nadi Uppasarguya avakpa avikpa avita karunua Meme aartu Meme aartu Chlorine Oudahaarne Qidiha Okso ama هane Si e lo o Si e lo 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 Si e local Meme e with Oxi ama Hada nadi Oxygen Farama entrepreneurship Anama e toque methano é santa a perque na upa sarghe baavita karu a parama oxigen paramãanu saanke a avag de en uko de hypo en a methano é di hypo upa sarghe baavita karu api balamu anikud niti monaada kye nek methano di chlorine tamai madhya paramãanu vidi ato salakkanna pullu a Na, está me, chlorine valin, está me, aion abhi, utpanne me la de in Oxygen paramáno, vadim, aion abhasan ven ne 8 valin Oxygen adu, aion abhasan ven ne 8 valin Metan adi, paramáno chlorine, enam Chlorate, vena vidiha gattu kerenu oan Uppasarge per, naam avasan ven ne 8 valin Etto'o kattu metan 10 inni per chlorate Per chlorate, aion, aion abhi, aion abhi Avasana, udhaa harne gattuat, mamma Meevagi avasthavakadhi, daam metan hatarak tiyan oan Oxygen aion, ekkama, muladrawin, vippanne velatiyan Metan adi, uppasarge hypo, chlorine, thamai paddhye aethe na paramanu Hypo chloride, hypo saha ait Devan saath, ungu na udhaa harna salakwoot Metan adi, api, vedim oxygen saankhya ava Eto'o kattu thamai per kerenu, upasarge hypo, dhaa gattu Eto'o kattu, vedi oxygen paramanu saankhya ava akhtu yen aion Chlorate Eto'o kattu, eno kottu oxygen saankhya ava Eto'o kattu, api 8 praathtu yen aion, uudhaan ait Eto'o kattu, eno meek chloride Eto'o kattu, eno kattu, eno kattu Chlorate Devanye atu yen aion, chlorate Thunvenye atu yen aion aion salakwoot, chloride Chlorate Atheranye atu yen aion, hypochlorite Hypochlorite Nenna valamu Mee okso anion ava l'ta adhaal ava Ati okso amla ava l'a nama kohamadha nama karan ni kye nek ClO4 ina, aion aion viva utpaan ava n okso amla e thamai XClO4 Emananang methanadi api nam kare perchlorate Dan 8 venu ata api odana prathye tamai Ik ena meekhan perchloric acid HClO3 HClO3 Chloric HClO2 HClO3 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 Arra Aiont kye na prathye venu aion aion as hypochlorite Chloris Acid E não há nada, eu não sei o que é Perchlorate, Chlorate, Chlorite, Hypochlorite E aí, eu vou colocar o oxoam Perchloric Acid, Chloric Acid, Chloris Acid, Hypochloris Acid E aí, eu vou colocar o oxoam O oxoam, eu vou colocar o oxoam E aí, eu vou colocar o oxoam E aí, vamos lá. vadi puram asatibana sutra e lángata viúha sutra e vaghiyama tavat sutra akti no anubavika sutra api mema padam e di anubavika sutra sa anubavika sutra egane vissaratmakava saakaccha karno api beluvaat me ee paramanumatara sapesha anupata pennoom karami paramanu vargaha saankya mooladrahoi saankheta anusare nidiripatkarno laban pini sa rasaniku sutra aktu dhagannu sa anubavika sutra egane vissaratik asaralatama sutra anubavika sutra egane sanyuga egane vissaratik sapesha paramana vissaratik venavidhiya gati keno anubavika sutra egane Porque tudo isso é macrante, pode ser feito o sonexido desse conjunto. Porque deve ser reconhecido no pão, porque deve ser feito a forma de 4 e 5 e 5, Dizemos que depois do sonexido, o sonexido, O é O. A ethano, o e 5 e 5, é ch3. A sonexido no vinho, é CH, é para cá. Porque temos feito no mesmo, se chama a gente, E aí, vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... O H2O é o H2O, então o o O. Isso é uma resposta. O que é o Sanyoga? O O O O O O é que é um nível de 1. O que é um nível de 1. O O O O O, é um nível de 1. O O O é um nível de 1. Se inscreva-se no canal. Opa-não-kê-não sanjôgia é C3H6O tamai anukasutra E aí o sanjôgia é anubayukasutra é C3H6O tamai Opa-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-kê-não-k bem. Então, vamos lá, vamos lá. Sankhya Beda-dha-dha-dha-dha-dha-dha-dha. Sankhya Beda-dha-dha. Sankhya Beda-dha-dha-dha-dha. Sankhya Beda-dha-dha-dha. Sankhya Beda-dha-dha-dha. Sankhya Beda-dha-dha. Sankhya Beda-dha. Sankhya Beda-dha-dha. Sankhya Beda-dha. 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 no peguei gargattho uma parte metandhi meyma aghe labinawa atalis namai daishama pahaq anu ata da mey evagi avasthavakthi e atalui e sandhaanvela tibunat sa anu pesanukas kandhi anu ata anu ata paman b anu ata anu ata aphe anu ata anu ata anu ata disney aphe anu ata anu ata Dê-cá-cê-não, heranãn anukosutra e-mata-le-y-n põlva-n C H 2 Cl n-nol a-gê-dê-ká-i e-mete-e-n-ne-n heranãn C 2 H 4 Cl 2 anukosutra a-gê-m bhoho a-vastá-vala-di Mas pronto não tenha ideia de que nessunato eu não me diga de necessidade falha Eshibindo isso, é Danilo que se cada um treino Mais uma chance eu não podo? E isso pode ser importante que eu trabalhe em muito tempo Então, vamos lá, vamos lá. o o o o o o o o o Então, vamos lá, vamos lá. Avaugardro é avaugardro é avaugardro. Avaugardro é avaugardro é avaugardro é avaugardro. Avaugardro é avaugardro é avaugardro é avaugardro. Avaugardro é 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 a Então, o trabalho surge no CO2 no CO2 na hora vem. Mas como o trabalho surge no CO2 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 no CO2. Assim nós vamos falar com este mesmo aquele bote. Quando isso, nós vamos fazer o bote, é claro que ele se revela que esse resultado, vamos fazer isso a minha parte. no Criador está fazendo isso. No Criador está entregando a criador. Quando ele Walkue e industrializamos a 3D. No Criador está no Islander. Quando ele está na próxima a criador está no Criador está entregado. なので, não é? ... 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 não. a andarece na atum ko labina pramane darna anupathe pratiçathe akkedi irri adiripatth korod hedra éka tamay pratiçata paladava chiyan metendhe pratiçata paladava pariçanatma ko labina paladava eke an apita karmaanthee kadhihaari pariçhanagaare dhiyan e athaba labina tika sahihddaanthica paaladava eke an labi yuttu pramane ambedala siyan vadi korodh deno pratiçata paaladava ito parma a tabi a labi la tiye noa yey ek Casti e Dhaiyan Asha Mahatharak Então, eu vou dizer que a gente vai falar sobre isso, E aí, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto